Então é mais fácil colocar a culpa no capiroto do que reconhecer que tem que mudar o teu caráter, né? Então é mais fácil espiritualizar o que não é espiritual do que você aprender a mudar o teu comportamento lá fora. Então é mais fácil vir para a igreja falar meia dúzia de língua estranha do que você aprender a segurar a tua língua dentro de casa. A propósito, que avivamento é esse? Que poder de Deus é esse? Que você roda na igreja, pula na igreja, marcha na igreja, mas não consegue perdoar o irmão que está do teu lado na igreja. Não consegue estender a mão para o necessitado lá fora. Não consegue fugir daquilo que te leva ao pecado. Luiz Hermínio diz, avivamento não é cair na igreja, é aprender a ficar de pé fora dela. Ah, pastor, você está falando de um padrão de santidade que é impossível. Eu estou não. Você que não conhece Bíblia, você precisa entender o que é santo. Santo não é aquele que deixa de pecar. Santo é aquele que sempre se limpa. Eita, você não está aqui não. Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança a miseria? Porque Deus não quer ouvir desculpa, Deus quer ouvir confissão. Quer ver uma coisa? Quando Adão pecou, e Deus perguntou, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Não, perguntar de novo. Quando Deus perguntou, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Claro que sabia. Porém, Deus queria que Adão confere ao que ele faz. A mulher que tu me desces, ele joga a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na cobra, um culpa o outro e ninguém reconhece os seus erros. Essa natureza adâmica, ela está dentro de nós. Nós apontamos os erros dos outros porque perdemos a capacidade de reconhecer os próprios defeitos. Um filósofo por nome de Filipe Pondé, ele diz que o ser humano tem o costume de esconder os seus erros no defeito dos outros. Então eu aponto o erro do outro para tentar justificar aquilo que eu faço. Só que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. o erro do outro Obrigado.